Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WRKids Channel, estamos aqui para mais um vídeo de review para vocês. O pessoal da GearBest nos mandou um relógio inteligente, SmartWatch da Lenovo, para fazer o breve review com vocês. Vamos agradecer bastante a GearBest e você pode conferir no primeiro link aqui da descrição o HW01 da Lenovo, que vamos dar uma olhada no vídeo de hoje com vocês, um relógio inteligente de baixo custo, muito bom para você. E um detalhe importante, você vai encontrar ele mencionado como pulseira inteligente, pois ele tem um aspecto um pouco mais fino, mas no meu entendimento, se ele mostra as horas, tem data e outras aplicações, podemos chamá-lo de SmartWatch, ou relógio inteligente. Vamos para o review. Está aqui ele bem de perto para você galera, olha só que bonito. Então, relógio inteligente, SmartWatch, pulseira inteligente, como você preferir chamar. Ele mostra o horário, então quando você faz o movimento para ver as horas, ele já mostra para você. Ele tem uma construção bacana, sua pulseira é silicone, é um material bem maleável, confortável de usar no pulso, bonito, podemos afirmar isso, tem um aspecto bem bacana. O vidro aqui é um vidro temperado, bem resistente, difícil de arranhar esse tipo de vidro, e ele tem diversas funções. Se você olhar na caixinha, ele vem nessa caixinha bacana aqui, abrindo aqui, você tem o termo de garantia e tem o manual. Manual, manual em inglês, chinês, a língua que você preferir. Atrás temos algumas características. Então, ele possui uma autonomia de 5 a 10 dias, a sua bateria. Ele é carregável pela USB mesmo. Tem monitor cardíaco, podômetro, monitoramento de sono. E ele tem uma resistência à água IP65. Significa que você pode aplicar jatos de água nele. Ou seja, teoricamente ele pode pegar chuva, você até pode utilizá-lo durante o banho, mas ele não pode ser imergido na água. É importante salientar isso e nem receber jatos de água muito fortes. Então, pesquise IP65 para mais detalhes, beleza? Então, ele tem uma leve resistência à água, podemos afirmar. Display OLED, 0,91 polegadas. E a operação é por botão de touch. Bateria de 90 mAh, suportado por Android. Versão Android acima da 4.4. E o sistema iOS acima da 8.0. Está aí. Ele acompanha esse cabinho para você fazer o carregamento pela USB do computador. Ou mesmo o carregadorzinho de celular que tenha suporte USB. Você carrega ele aqui. Então, aqui atrás tem a tampinha. Você remove e está ali o conectorzinho para você fazer o carregamento. Muito legal mesmo. Então, aqui as funções dele. Você vai clicando aqui no touch dele. Então, data e hora e nível de bateria. Podômetro. Monitor cardíaco. Você espera ali terminar e ele começa a contar. No caso aqui, ele reclama que o relógio não está no pulso. É só ir clicando aqui. Você tem quilômetros percorridos. Então, isso é muito legal para quem pratica exercícios. Que no meu caso é uma verdade. Tem a queima de calorias. Então, por enquanto não está registrando nada. Pois eu ainda não utilizei ele muito tempo. Mas, eu vou utilizá-lo mais um pouco aí. Para ver como funciona, sem dúvida alguma. Se mantermos pressionado aqui. Você entra em um menuzinho. Onde você tem acesso aqui. A um cronômetro. Também. Temos aqui. Deixa eu manter pressionado por um tempo. Você tem, deixando fixo aqui um tempinho. Ele entra no monitor de sono. Não tem mistério nenhum na sua operação. Como ajustar a data e a hora? A data e a hora vem do próprio celular. Você vai precisar do seu smartphone para parear o dispositivo. Eu vou pegar aqui. Você precisa baixar o aplicativo da Lenovo. O Lenovo Health. Que é esse aplicativo aqui. Aí você faz um cadastro simples aí. E-mail e senha. E aí não tem mistério para parear o dispositivo, galera. Após o pareamento. Você tem acesso a mais informações. Realizei o login. Então, aqui você pode monitorar os passos. Quilômetros e as calorias gastas. Você pode verificar, então, o sono. A qualidade do seu sono. Pode ser monitorada pelo smartwatch. E aqui você tem o medidor de batimentos cardíacos. Entre outras informações que brincando um pouquinho no aplicativo você já descobre facilmente. Outra coisa bacana é que você tem o controle. Você pode controlar a câmera do celular a partir dele. E também você pode controlar o seu MP3 player. Vindo nesta opção aqui do menu, você tem o controle total do MP3 player do seu smartphone a partir aqui do smartwatch da Lenovo. É isso, galera. Um review bem breve para você. Não tem nenhum mistério para utilizar esse relógio inteligente aqui. É só brincar um pouquinho que você já descobre tudo. Baixe o aplicativo da Lenovo. O Lenovo Health. No próprio manualzinho vem um QR Code para você escanear com o celular e já fazer o download do aplicativo. E é isso. Deixe em seus comentários com sua opinião. Em caso de dúvidas, comentários aqui embaixo. Havendo tempo, responderemos. E deixe o feedback de sempre. Esse foi mais um vídeo de review do seu WRKids Channel. Deixe o seu like, favorite o vídeo e compartilhe ao máximo com a galera. Se é novo aqui no canal, inscreva-se. Botão inscrever-se. Clique no botão. Marque o sininho para receber notificações. Sempre que sai vídeo novo, você é notificado. Capriche aí no like deste vídeo para trazermos cada vez mais vídeos de review. E não deixe de conferir o primeiro link da descrição, onde temos aí o relógio inteligente da Lenovo. O smartwatch ou a pulseira inteligente, como você preferir chamar. Vocês viram que o produto é show de bola e é um excelente custo-benefício. Valeu audiência! Me siga lá no Instagram, seguido eu publico coisas por lá também. E aquele abraço e até a próxima!